E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Então pessoal, no programa ao vivo de amanhã, teremos o resultado deste quarto paredão triplo que é enfrentado por Diego, Isabela e Alan. O que eu tenho para falar para vocês é que essa disputa está muito acirrada em questão dos votos. Isso porque a diferença entre Diego e Alan na porcentagem dos votos é uma diferença mínima de centésimos. Vamos entender como foi formado o paredão. Líderes da semana, Danley e Alan, indicaram Diego e Isabela para o paredão. Na votação da sede, Alan foi o terceiro emparedado com três citações. Portanto, temos o paredão triplo formado com Isabela, Alan e Diego. Segundo o Portal UOL, já temos um resultado parcial sobre quem vai deixar o reality show na noite de amanhã. Com três centésimos de diferença em relação a Diego, Alan será o quarto eliminado da atração global. Muitos querem Diego eliminado, porém temos que usar a cabeça pessoal. Diego vem causando muita polêmica no jogo e é isso que queremos. Queremos ver fogo no parquinho. Agora o participante Alan, pelo que a gente assiste na programação, ele é considerado a planta dessa edição. O que vocês acham? Concordam com a eliminação de Alan ou preferem ver Diego eliminado do Big Brother Brasil 2019? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.